BLEFARAM UM POUCO ME CHAMARAM ATÉ DE LOUCO TENTARAM ME JOGAR NO FUNDO DO POÇO QUE DEUS ESTEJA DENTO DESTE LÁ E PROTEJA TUDAS NOSSAS VIDAS CEMQUER TRESTI O COTIDIANO AQUI NESSA TERRA PROMETIDA QUE DEUS ESTEJA DENTO DESTE LÁ E PROTEJA TODAS NOSSAS VIDAS CEMQUER TRESTI O COTIDIANO AQUI NESSA TERRA PROMETIDA QUE DEUS ESTEJA DENTO DESTE LÁ E PROTEJA TODAS NOSSAS VIDAS CEMQUER TRESTI O COTIDIANO AQUI NESSA TERRA PROMETIDA QUE DEUS ESTEJA DENTO DESTE LÁ E PROTEJA TODAS NOSSAS VIDAS CEMQUER TRESTI O COTIDIANO AQUI NESSA TERRA PROMETIDA Eu sou parte desse cotidiano, mas eu tenho minha fé E tô, talvez junto com esse povo, que eu sei que tem a fé Eu sou parte desse cotidiano, mas eu tenho minha fé E estou, talvez junto com esse povo, que eu sei que tem a fé Que Deus esteja dividente lá, que proteja todas as nossas vidas Que protege o cotidiano, aqui nessa terra prometida Que Deus esteja dividente lá, que proteja todas as nossas vidas Que protege o cotidiano, aqui nessa terra prometida Que Deus esteja dividente lá, que proteja todas as nossas vidas Que protege o cotidiano, aqui nessa terra prometida Que Deus esteja dividente lá, que proteja todas as nossas vidas É que é triste o cotidiano, aqui nessa terra prometida Força, foco e fé Força, foco e fé, que Deus ajuda Se liga no que eu falo, a vida continua Escuta o bolado, porque eu sei, eu tô ligado O funk é filosofia de rua Força, foco e fé Força, foco e fé, que Deus ajuda 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 Que Deus esteja dentro deste lado Que proteja todas as nossas vidas É que é triste o cotidiano, aqui nessa terra prometida Que Deus esteja dentro deste lado Que proteja todas as nossas vidas É que é triste o cotidiano Aqui nessa terra prometida Que Deus esteja dentro deste lar Que proteja todas nossas vidas Sei que é triste o cotidiano Aqui nessa terra prometida Que Deus esteja dentro deste lar Que proteja todas nossas vidas Sei que é triste o cotidiano Aqui nessa terra prometida Blefaram um pouco Me chamaram até de louco Tentaram me jogar no fundo do poço Levaram um pouco, me chamaram até de louco Tentaram me jogar no fundo do poço Fundo do poço, fundo do poço Fundo do poço Sim, todos os familiares que perderam um bem querido, uma pessoa amada Todos aqueles que se encontram atrás de umas grades Ou em cima de uma cama com enfermidade Mas ó Deus ajuda 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 Deus ajuda